Olá, tudo bem com você? Muito bem. Bom, gostaria de fazer esse vídeo lá em cima na laje, mas não deu porque correria do dia a dia, teve outros imprevistos e não deu pra fazer. Mas também não poderia deixar de fazer esse vídeo pra amanhã, visto que o presente que eu recebi hoje, que veio de São Paulo, o presente do meu amigo aí, Tiago. Tiago, pra quem não conhece ainda, Tiago, ele, vamos supor, é o nosso jardineiro, ou seja, é o jardineiro do nosso Brasil, conhecido não só nacionalmente, eu acredito que internacionalmente também. Tiago, eu agradeço muito pelo seu presente que você prometeu e agora cumpriu esse presente, pra você ter ideia, ele, com três dias, eu recebi o e-mail, com três dias depois ele chegou aqui, chegou muito rápido. Quer saber que presente é esse? Pelo título, vocês já mais ou menos sabem o que é. é a Lixia. Agora, como ela veio, eu gostaria de compartilhar com você. Vou fazer o inbox aqui da Lixia. É isso aqui, veja como é que ele veio. Bastante embalado. Aqui vem os meus dados. Tá tudo preenchido corretamente aqui. Quero agradecer também a equipe do Safari Garden, muito atencioso, respondeu meus e-mails, enviou, me cobrou o número de telefone que eu tinha esquecido de enviar, pelo e-mail também. Aí, veio e deu tudo certo. Eles só enviaram depois que tiveram realmente a confirmação. Ele veio através do frete express. Eu não paguei nada por isso. Foi tudo por conta de Tiago. Tiago é tudo devendo isso. Ele veio pelo avião, ou seja, avião de carga, e depois veio por uma logística aqui no local. Bem lacrada. Eu sei que essa parte aqui é a parte da Jair, porque aqui tá mais pesado. Se for colocado, ele é balanceado. Então, com certeza, a parte superior é a da lei. Sítio Santa Maria, aqui ó. Remetente Safari Garden, plantas, plantas exóticas. Sítio Santa Maria, Ibitinga, São Paulo. Deixa eu ver se consigo focalizar aqui. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo que Tiago fala sobre a lexia mais uma vez. e também vou deixar o site aqui embaixo. Se caso você queira comprar também, adquirir alguma frutífera de qualidade e com segurança que você vai ter e a certeza que você vai ter uma muda de qualidade, eu vou deixar tudo isso aqui e deixar essa responsabilidade pra Tiago aí. Como eu falei, ele chegou com três dias. Mas se você também, não fique com inveja de Tiago. Se você quiser me presentear, eu vou presentear aqui o nosso pomar na laje também. Eu estou aceitando o presente. Qualquer coisa, você peça mais informação aqui na descrição, descrição não, nos comentários, como é que você pode estar presenteando aqui o nosso pomar na laje. Pode comprar diretamente aí com o Tiago e enviar pra cá, já que ele já tem o endereço. Fica tudo aí com a responsabilidade de Tiago, tá bom? Vamos abrir? Deixa de enrolação? Vamos lá. Deixa eu suspender aqui com o presente grande. Deixa eu puxar a cabeça aqui. Ó, lá. Veio bastante lacrado, né? Segurança. Enrolando a fita plástica que ele colocou aqui, por baixo teria enrolado com o papelão. Tá difícil. Eu não vou fazer corte no vídeo, porque aí fica sem graça, né? O inbox aqui é na hora. Essa lixia, eu tinha até comentado no no canal de Tiago falando que ia adquirir. E realmente eu queria adquirir essa lixia, porque eu experimentei ela uma vez e eu gostei bastante. Mas Tiago falou que ela não é muito fã de calor. Aí vai ser uma experiência tanto pra mim, como pra você também, e pra o Tiago lá em São Paulo. Eu acho que em São Paulo é bem mais frio que é aqui com certeza em quase todas as épocas. Olha isso. Estação de um ano. Ó, além do plástico, além do papel aqui, veio isolada com esse papelão. Vamos lá. Vou abrir logo aqui em cima, né? Pelo menos o vídeo não fica tão longo assim. Vamos lá. Se você tiver com pressa, pode adiantar o vídeo aí. Eu não vou fazer corte nesse vídeo. Essa embalagem aqui, ela tem mais ou menos uns 3 quilos. 3 quilos. É o que tem dizendo aqui na descrição da... Nossa, viu? Bastante isso. Outra proteção, caso ela caísse. Sim, falando em presente, você pode estar presenteando a outra pessoa também. Vou fazer a propaganda Adote em uma planta. O meu pomar aqui ainda tem espaço. Caso você queira presentear com outra, muda até mesmo com semente. Eu agradeço também. Em breve, eu digo não em breve, mas o projeto aqui também ele está distribuindo sementes também. Se eu tiver em excesso aqui, a despesa que provavelmente você vai ter só é com um verbo. Isso aí vai ser um projeto mais adiante. Olha como chegou. Dá pra ver? Tá não, né? Bem verde. Eu acho que esse feito vai pra 10 minutos. Tirar com cuidado. Nossa, bem isolante. Ela é bem resistente, porque é 3 dias e ainda não murchou. Olha o cheiro. Eu vou rasgar na mão, sabe? Estou bem delicado. Se tiver tanta água pra isolar e eu aqui rasgando. É porque não dá pra cortar sem rasgar. Nossa. Quanto papelão? A segurança, hein? Total. E aí, a folha é bem verdinha, bem saudável. Eu acho que essa parte aqui eu vou ter que tirar com cuidado pra não não achucar. E agora acho que dá pra tirar. Eu não ia dar pausa, mas esse vídeo já está com 8 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui, vou cortar o restante e em seguida eu mostro pra vocês, tá certo? Aguarda aí, só um pouquinho. Pronto, já tirei bastante daqui. Acho que agora vai dar pra desenrolar com cuidado. Deixa pra lá. aqui, veja como é que veio. Veio aqui, com o cartãozinho do Thiago e aqui o nome da planta. Tá vendo? Veja, a quantidade de fúmula. Vem bem isolada aqui a parte da raíza. Eu vou colocar essa mula e um baldinho como esse, como tem mais outra lá em cima. Certo? Não, eu não vou plantar aqui, né? Porque esse aqui está vazio. Mas eu vou plantar agora lá em cima. Acho que não vai dar pra filmar porque está bastante escuro. Mas eu vou mostrar pra você o progresso dessa planta a partir de quinze dias quando eu perceber que ela sentiu firmeza. Tá bom? Se você quiser acompanhar o desenvolvimento dela, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Dê um só joinha se você gostou desse vídeo e aguarda aí mais vídeos do nosso canal. Tá bom? Até a próxima, então. Obrigado por assistir até aqui. Thiago, obrigado. E fui!